Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um drible muito massa, cara, um drible muito desconcertante. Ele é infalível, cara. Se você executar direitinho, ele é infalível. Vocês vão aprender, vocês vão gostar, cara. Antes, começa a me seguir aqui no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, galera. Tô sempre postando coisa bacana lá no meu Instagram. A gente pode também tá trocando uma ideia lá via direct. Então, começa a me seguir lá, beleza? Então, e não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like pesadão, que é muito importante pra gente poder crescer mais o canal, cara. Ah, não vamos chegar aos 500k, hein? Se Deus quiser, cara. Então, bora lá pro vídeo, hein? É nóis. Vamos lá! Galera, o seguinte, hein? Vamos lá pro passo a passo. O seguinte, o drible seria isso aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui e depois eu explico o passo a passo pra vocês. Então, a gente vai dar uma penteada com a perna esquerda, cortou, e depois dá o corte aqui. Então, lembrando, uma penteada com a perna esquerda, dá uma pedalada com a perna direita e depois corta com a mesma perna direita, certo? Então, esse que é o drible. Agora, vamos pro passo a passo. Primeiro passo, então, seria o quê? A penteada com a minha perna esquerda. Então, no caso, eu tô usando a perna esquerda pra trazer pra direita. Então, seria um, a bola vai passar na sua frente, ó. Aqui, ó. Um, vai passar na sua frente, beleza? Galera, o segundo passo é o seguinte. Eu vou dar uma pedalada pra dentro, de fora, pra dentro. Isso, certo? Então, a partir do momento que eu dou a penteada, ó. Um, dou a pedalada e aí eu faço o terceiro, que é buscar essa bola cortando a bola de volta. Então, ó. Seria, então, eu vou fazer dois aqui e o três, eu jogo o corpo pra lá e corto ao mesmo tempo pra bola vir ao contrário, enganando a marcação. Então, eu dou a penteada e faço que eu vou sair pra lá e corto pra cá, no terceiro passo. Então, seria um, dois e três. Seria esse o passo, ó. De novo, ó. No caso, um, dois, três. Um, dois, três. Galera, só pra vocês entenderem a questão do posicionamento da marcação. Marcação tá na minha frente, então vamos supor, a bola tá no meu pé esquerdo aqui, eu vou dar essa penteada pra gente poder fazer esse balanço e eu enganar ele. Então, eu dei a penteada aqui, eu dou a pedalada, eu jogo o corpo pra lá e corto pra sair de cá. Entendeu? Então, é simples pra caramba o drible, mas, ó, é muito efetivo. Principalmente quando você faz em alta velocidade. A marcação, a maioria das vezes, ela cai mesmo, porque ela acha que você tá saindo aqui e na hora que você finge essa passada, e dá o corte, você engana o adversário. Tá certo? Bora lá pros exemplos, então. Tchau, tchau. Galera, lembrando, hein? Serve como caneta também, hein, garoto? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, muito massa de fazer esse drible, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, tá certo? Não se esqueça aí, meu link do Instagram tá na descrição aqui, começa a me seguir lá, que a gente tá só crescendo lá também, vai rolar muita promoção, muito sorteio, e é nóis, e tamo junto. Valeu, galera. Hashtag vem 500k, hein? Bora buscar esse 500k, garoto. É nóis. Fui. Tchau.